Trepa, 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 tre Eu vou gozar, ai, ai caralho, eu vou gozar, ai, eu vou gozar Eu vou trepar, eu vou trepar Eu vou trepar, eu vou trepar Quer que caralho, toma, toma, quer caralho Vai de quanto vem de coxa ou pele a pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa ou pele a pele que ela gosta É pau na bucetinha, pau na buceta nofinha Vai sentar a pica dos prostitutos E a bola pro bonde dos putos Esse é o trafico dos prostitutos E a bola pro bonde dos putos Vem piru, vem piranha, vem piranha, vem piru Vem piranha, vem piru Vem piranha, vem piru Vem piranha, vem piru Trepa, 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 trepa Trepa no prao só puta Trepa no prao só puta Eu vou trepa, eu vou trepa Ai caralho eu vou gostar Eu vou trepar Que caralho Toma, toma, quer caralho Vai de quando vende coxa ou velha pele que ela gosta Vai de quando vende coxa ou velha pele que ela gosta É pau na bucetinha, pau na buceta novinha É pau na bucetinha, pau na buceta novinha Pois cê tá na pica dos frouxe e tutu E a bola pro bonde dos putos Ei, vem piro, vem piro, vem piranha, vem piranha, vem piro Vem piro, vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha